Horas mortas, noites escuras, uma guitarra a trimar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura. E através da virança, emagrecida e quebrada, aquela voz magoada, um tristeza que ela passa. Vielas de alfana, ruas de Lisboa antiga, não há fado que não liga. Coisas do vosso passado, fielas de alfana, beijadas pelo ar. A lua às vezes desperta e apanha desprevenida. Duas bocas muito unidas, numa porta entreaberta. Então a lua corada, siente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Fielas de alfana, ruas de Lisboa antiga, não há fado que não liga. Coisas do vosso passado, fielas de alfana, beijadas pelo ar. Coisas do vosso passado, fielas de alfana, beijadas pelo ar. Coisas do vosso passado, fielas de alfana, beijadas pelo ar. Pelo ar Queimavera Lá morar Para viver Junto Do fã